Seu caro amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faz uma visita Mas como agora pareceu um portador, dando notícias nessa fita Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito show e rock'n'roll Uns dias chove, outros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a gente tá te esperando Pra que o Brasil de novo volte a ser feliz A luta continua, a gente quer democracia A gente quer de volta o maior, os presidentes A gente quer só Lula livre